Música Boa Boa Excelente Vai lá pro meio Gabriel Postura Já Postura Postura Gabriel Trava o quadril do meio Trava o quadril do meio Isso Já maleve Equ Animal Toda a pegada dele Grava da arança no seu pescoço Toda a pegada dele Vá leu com três Tira o vorbei Leo Patlio o dedo no chão Gabriel Tira mano do pedo no meu Pé eicus de Lea Tira essa a mão no seu pescoço Quis Espera aprendiz Isso! Isso! Vá com o quadril, vai vir pra cima! Não duvela na costa dele, meu Deus! Postura! Isso! Isso! Não vai pra dentro! Postura! Isso! Bata o pescoço aí, meu Deus! Aí, mas pronto! Postura! Não vai pra frente! Vamos lá! Isso! Trava o quadril dele que ele é o seguinte! Busca a pescoço! Pra dentro! Você tá deixando ele subir, meu Deus! Não! Agora tá na merda! Trava o quadril dele no tatame! Isso! Postura! Isso! Agora trabalha aí! Passagem! Trava o quadril dele, cuidado com esse braço! Pô! Pô! Ação passou a pescoço! Passa! Ele abriu e aguarda a serpência do medo dele! Pô! 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 O primeiro trazeiro que trabalha, o cabo dele está trabalhando e a fãs vão sair de bota ali. Você sabe, mexe com o dobro esquerdo na rocha dele. Mexe com o dobro esquerdo aqui. Se estima a perna do tapão. Aí o ar só vai. Ele já morreu, Isaías. Tem muita luta. Postura, Gabriel. Postura, Gabriel. Atravo. Você está entregando. O que é que deu? Olha aí, Gabriel. Ainda não, Gabriel. Isso. Bora. Recorda essa perna aí pro alto, Gabriel. Bora pro alto. Trava o quadro dele. Postura aí. Pega a perna aí. Não vai pra frente, Gabriel. Postura. Trava o quadro dele e faz a saída. Agora guarda. Ele abriu. Você trava a perna. Ele abriu. Abraça as duas pernas dele, Gabriel. Porque pesa. Abraça as duas pernas dele, Gabriel. Postura, Gabriel. Postura. Postura. Abraça. Fica aí, Isaías. Não está difícil, não. Está quase. Postura, Gabriel. Isso, não. Fazio, Gabriel. Está vindo agora, Gabriel. Não dá para as pernas. Mexa com a perna. Não, sobe. 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 É isso. Aí, estabiliza. Calma, calma. Isso. Está na luta, Gabriel. Vamos rastar. 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 Vai bater. 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 Assegura! Pase a cota! A vantagem não vai passar! Gabriel... Assegura... Ele aqui! Faça a perna, gente. Quase que você saiba! O que está ganhando, hein, Gabriel? Ele está ganhando, Gabriel, duas vantagens. Deveu uma sua, né? Deveu uma sua! Gabriel, morre! Vamos sair! Está ganhando tempo lá, hein, Juiz? Dois pontos, hein, Juiz? Vamos lá! Vamos lá! A vontade, Juiz! Cabelado! Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Gabriel! Passa! 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 A gente está feliz! Fui! 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 Fui!